Às vezes as crianças ficam enjoadas das refeições do seu dia a dia, não é mesmo? Eu trouxe uma dica bem legal que vai te ajudar. Utilizar cores, formatos e fazer carinhas e até personagens é uma ótima ideia, não é? Fica aqui comigo que eu vou te ensinar a fazer esse escondidinho surpresa. Olha que gracinha! Olá, eu sou a Miriam, culinarista da Nestlé, e hoje eu vou trazer pra você uma receita de escondidinho surpresa. Ele é feito com mandioquinha e frango. E eu vou dar uma dica bem legal pra você aí decorar o prato, ficar com aquela coisa bem fofa que as crianças vão amar. Você aproveita e chama ela pra ajudar a participar. E você pode usar o que você tiver sobrando na sua geladeira. Pode ser uma salsinha, uma cebolinha, uma cenoura, que dê um rostinho, que faça um personagem, alguma coisa bem interessante que a gente acaba comendo com os olhos, não é? Vou começar? Primeiro eu vou aquecer o azeite, um fiozinho de azeite. Vou refogar a cebola. Só até ela murchar que a gente já coloca o frango. Agora já tá dourada a cebola, eu vou colocar o frango. Aqui eu tô usando o frango picadinho, mas você pode substituir. Se você tiver um bico, pode ser picadinho ou em tirinhas, ou também até mesmo a carne moída. Aí você usa o que você quiser a preferência. Agora eu vou deixar ele refogar bem até ficar douradinho, pra mim acrescentar o resto dos ingredientes. Já está começando a dourar, quase no ponto. Agora já tá dourado, eu vou colocar os tomates. Misturar bem ele agora. Eu vou pegar o meu manjericão na minha hortinha. O manjericão é muito cheiroso. Aí eu vou colocar aqui, pra dar um toque especial. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de açafrão ou cúrcuma. Mistura bem. E agora eu deixo mais dois minutinhos, só pra acabar de cozinhar e murchar o tomate. Agora já ficou pronto, eu vou reservar e manter aquecido até a hora de montar. Vamos preparar o purê de mandioquinha? Eu vou começar pelo azeite, com só um fiozinho. Vou espremer a mandioquinha. Eu já deixei elas cozidas. Aqui eu tô usando a mandioquinha, mas você pode variar aí o purê pra você fazer. Você pode estar usando cenoura, abóbora, batata doce, batata. Aí fica a sua preferência. Agora eu vou dar um toquinho, uma pitadinha de sal. Eu vou dissolver o leite em pó, mas se você não tiver leite em pó, você pode substituir do leite líquido. É só usar quatro colheres de sopa. Vou misturar bem. Agora eu vou ligar o fogo, um pouco baixinho, só pra dar uma aquecidinha e já montar. Você sabia que Nesplay por Crianças Mais Saudáveis tem um aplicativo? O nome dele é Nesplay. Lá você vai encontrar receitas fáceis e nutritivas, brincadeiras para mexer o corpo e atividades para fazer em família. Baixe lá e me conte. Você pode compartilhar nas redes sociais e com seus amigos. Vou fazer a montagem agora do escondidinho surpresa. Vou começar pelo frango. Eu estou colocando essa quantidade, que é o que a minha filha está acostumada a comer. Você pode até pensar que é pouco, mas não é. Adultos e crianças comem quantidades realmente diferentes e é normal. Lembre-se sempre do porcionamento. Pessoal, vocês estão gostando da nossa receita? Entre aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos para a decoração? Aproveita e chama as crianças para te ajudar a dar ideia qual personagem que eles querem. Eu vou fazer uma gatinha que vai ficar uma fofucha. Aqui eu vou usar uma cebolinha para fazer o bigodinho. Se você tiver a cebolete também, aí você nem precisa cortar. Como eu estou usando a cebolinha normal, eu vou cortar para ficar fininho. Aí eu tenho dois pontinhos. Vou colocar de um lado. Vou colocar do outro lado. Vou usar um pedacinho de azeitona para fazer o narizinho. Com tomatinho eu vou fazer o olhinho. Eu estou fazendo com tomatinho, mas se você quiser pode fazer com outra coisa, que tem o mesmo formatinho. Se você tiver na geladeira, um pedacinho de cenoura. Eu estou fazendo um olhinho, outro olhinho. E agora falta só a boquinha. Gente, eu usei aquilo que eu tinha em casa e fiz essa gatinha. Mas você aí na sua casa, use a sua criatividade e faça o que você imaginar. E agora eu vou finalizar a minha gata. Olha, Manjelicão, que coisinha fofa. Já tem uma cara de lacinho? Aí eu vou fazer um toque especialzinho aqui na minha gatinha. Olha como ficou fofa a nossa receita. Ela está uma delícia e é bem saudável. Tenho uma dica para vocês. No nosso programa Receitas do Final de Semana, o Edson preparou um pênis ao molho pesto de agrião, que está uma delícia. Vale a pena conferir. Beijos e até o próximo programa. Deixa com a Miriam. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma